Olá, boa tarde. A festa do samba já começou com o desfile dos grupos 1 e de acesso. As escolas que disputam uma vaga para desfilar no especial do ano que vem levantaram o público na passarela Drauzio da Cruz. A Unidos da Zona Noroeste abriu o desfile do grupo de acesso. 800 integrantes foram para a passarela Drauzio da Cruz. O enredo da escola foi Mulher. Seu nome é Luta pela Liberdade. A escola levou para a Avenida 12 Alas. A Unidos da Zona Noroeste estourou em 5 minutos o tempo para o desfile e vai ser descontada. Nós tivemos 5 décimos, perdemos 5 décimos, talvez curte o nosso campeonato, mas nós mostramos porque viemos, estamos melhorando cada vez mais. Com o enredo orixás, a grande festa do povo, defendendo as cores verde, branco e dourado, a Padre Paulo entona a Avenida com 10 alas. Destaque para a bateria comandada por Rogério dos Santos. A Padre Paulo é uma das escolas mais tradicionais de Santos. 500 integrantes levaram muita animação para a Avenida. Nós temos componente e um enredo muito fácil de ser feito, então a gente trabalhou tudo isso. A escola de samba Brasil defendeu o enredo Carajás e veio com 11 alas. A gente veio com uma vontade, uma gana muito forte de voltar para o especial. A gente está fazendo 70 anos esse ano, né? O Brasil é uma escola de tradição, vários sambistas, Tio Zaurinha, Mestre Paulão, dentre outros aí, não é para estar onde está. Quem deu o ritmo foi a bateria com 150 ritmistas, comandada pelo mestre Pinho. A Campeoníssima do Carnaval Santista levou para a Avenida 800 pessoas. A Campeoníssima do Carnaval Santista levou para a Avenida 800 pessoas. Com o enredo Sinfonia Carioca, mãos entrelaçadas, fechou o desfile do grupo de acesso. 800 pessoas coloriram a Avenida. Nossa comunidade do Rádio Clube em si, com total garra e tantas outras pessoas que abraçaram, estão aqui conosco nesta noite, para fazer a nossa quinta apresentação carnavalesca consecutiva aqui na Passarela. A Mãos Entrelaçadas é uma das escolas mais novas do Carnaval Santista. A gremiação levou 10 alas para a Passarela. A vencedora do grupo de acesso vai desfilar em 2020 no grupo especial. Mas, para isso, precisa de uma pontuação mínima de 176 pontos. E hoje, a partir das 8 da noite, começa a apresentação do grupo especial na Passarela Drauzio da Cruz. Vamos ver a ordem das escolas que entram hoje na Avenida? Primeira desfila hoje é a dependente do samba. Na sequência, vem a Vila Matias, a Amazonense e a União Imperial, campeã do ano passado. Depois, quem vem para a Avenida é a X9, seguida pela Unidos dos Morros, Sangue Jovem e Real Mocidade. Está aí a ordem do desfile do Carnaval dessa noite. A abertura do Carnaval Santista foi com as escolas do grupo 1. Cinco desfilaram. A primeira escola a entrar na Passarela Drauzio da Cruz foi a Dragões do Castelo, que veio com o enredo entre o céu e a lua, a criação do universo. A escola desfilou com 600 componentes. E um destaque foi a comissão de frente, que veio representando as deusas e os seus servos. A Uniso da Baixada homenageou o jogador da Várzea, Carlos Alberto Leite Serqueira, mais conhecido como Cabeto, com passagens por vários times da cidade e também pelo Jabaquara. Ele e o filho criaram um time de futebol de Várzea, que depois virou a escola de samba Unidos da Baixada. A Imperatriz Alvinegra foi a terceira escola a desfilar na Passarela Drauzio da Cruz. A escola de São Vicente levou para a Avenida o enredo à bênção dos Orixás. A bateria do mestre Wagner, Perter Pan, contagiou a avenida. Já passava da meia-noite quando a Bandeirantes do Sabuó começou seu desfile. Com o enredo ecoa-tambor, a escola contou a história do instrumento que veio da África e se tornou sinônimo de marcação de ritmo, de festas populares e religiosas. E para marcar a força do tambor, a bateria Furacão fez a festa dos foliões. A última escola do grupo 1 foi a Império da Vila. Com 900 integrantes, a escola levou o tempero do Brasil. As baianas representaram com belezas e sabor. A escola levantou o público com o samba cantado pelo primo do pandeiro. Isso o menino pensava, hoje quer brindar de amor, a me ficou, com certeza você já ouviu, brindar de amor de hoje. Até a próxima.